É a eterna criança da matéria médica. É o homem que não amadurece de jeito nenhum. Dizem, afinal, aliás, dizem que os primeiros 40 anos da infância são os piores, os mais difíceis para o homem, principalmente. Sem responsabilidades, sem compromissos. A síndrome de Peter Pan. Já viram para? Não quer crescer, não quer ter responsabilidade. Crise da meia-idade. Então, o homem começa, naquele momento da sua vida, a querer regredir no comportamento. Quando a criança nasce e o irmão, ele começa a ter comportamento infantilizado. Ele já tem 10 anos de idade. Ele quer deitar no berço, ele quer usar mamadeira, ele quer usar o bico, ele começa a fazer cocô nas calças, xixi nas calças, ele quer usar as fraldas, ele está nesse movimento de infantilização, porque nasceu o irmãozinho mais novo. Agento nítrico está agitado o tempo inteiro. Agento nítrico não tem um momento de sossego, de quietude. Agento nítrico está sempre inquieto, está sempre agitado. Sabe quando aquela sensação de que você quer fazer tudo, você quer conquistar tudo, mas, ao mesmo tempo, você não tem vínculo com nada. Ele brinca com tudo, ele faz tudo, ele quer fazer tudo. Ele quer assistir televisão, ele quer ouvir música, ele quer ler o livro, tudo ao mesmo tempo. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas ele, na verdade, não faz nada. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de querer tudo, ele já quer outro tudo, já quer outro tudo. Ele vai deixando ali brinquedos e... Ah, ele chora porque quer uma coisa. Aí ele consegue e já quer outra coisa, já quer outra coisa. Ele está sempre buscando outra coisa a mais. Mas, ao mesmo tempo, ele não abre mão do que ele já conquistou. Ah, podemos dar esse carrinho para uma criança carente? Não, esse carrinho é meu, eu vou brincar com ele. Tem dois anos que você não brinca, mas agora quer brincar. Aí vai brincar. Até quando pararem de falar, de dar o brinquedo. A vareza é o meu, é presente. A vareza. A vareza está presente em agento. De imaturidade, melhor dizendo, isso atrapalha todo o processo de intimidade. A relação sexual é complicada, é delicada em ambos os sexos, mas principalmente para o homem. Por que relação sexual é difícil? Porque sexo é uma coisa teoricamente ligada ao mundo adulto. Teoricamente, você deveria fazer sexo quando você fosse adulto, para entender o que está fazendo e para usufruir aquilo devidamente. Enquanto você não tem maturidade para a vida sexual, você está sujeito aos arrombos que o sexo promove. Os descontroles, os apegos, os exageros, as perversões. Se você é maduro e adulto, o sexo é vivido de uma forma muito equilibrada, muito tranquila, muito harmoniosa. Se você está tendo algum desequilíbrio, agento nítrico não cabe. Essa agitação que tem no agento nítrico é porque ele tem uma mente muito ativa, muito intensa, mas é uma mente cheia de bobeira, cheia de infantilidade, cheia de coisas inúteis. Esse medicamento ajuda para caramba, porque é um indicativo de que eu estou sendo, eu estou com receio de ser avaliado, de não estar dando conta de fazer o que eu tenho que fazer. De fuga do concreto, da responsabilidade, de ser avaliado, de ser questionado. Quando você vem conversar, aí já arranja uma brincadeira, arranja um negócio, aí já sai com piadinha. E não há um sentar sério, não há um colocar-se maduro, sabe? Então, eles constroem padrões de comportamento, agento nítrico, eles têm ritos, eles têm manias, que se eles têm aquilo, eles se perdem. Então, todos os dias, quando vão dormir, eles fazem aquilo, eles seguem aquilo. Aquela pessoa que é... Tem um exemplo que eu acho muito interessante num desenho animado chamado Formiguinhas. Não sei se vocês já viram esse filme. Se não viram, Formiguinhas. Com Z. Formiguinhas. Tem uma cena em que as formigas estão andando e cai uma folha, uma pedra, alguma coisa, e cai no caminho. As formigas estão andando em fila, aí cai a folha. Aí, quando cai a folha, a formiguinha que vem aqui com a folhinha na cabeça, ela para diante daquilo e ela... Aí o cara... o formiga que é o responsável, ele chega e diz assim, calma, 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 respire fundo, respire fundo. E ela... E a formiguinha, sim, tremendo, porque no caminho dela caiu uma folha. Aí ele... O cara responsável, calma, calma, olhe nos meus olhos, olhe nos meus olhos. Aí ela olha para ele, venha, venha. Aí ele vai dando a volta na folha. E ela tremenda, ela tremenda. Não olhe para o chão, não olhe para o chão. E ela... E ela tremenda. Aí ela dá a volta na folha, é quando ela identifica o caminho o que ela tem que ir. E ela... Aí ela vai sair do caminho tranquila. Aquelas pessoas que precisam ser guiadas, aquelas pessoas que sempre fazem as coisas da mesma forma, que não têm autonomia para o novo, não têm criatividade, não têm senso de desafio, não ousam fazer nada diferente da sua rotina. Elas sempre fazem a mesma coisa do mesmo jeito. Uma outra coisa que é característica da criança é que ela não tem noção não só da responsabilidade, mas ela não tem noção do perigo ou do que representam determinadas coisas. Para essa galera cair nas drogas, isso aí é um... é um passo. São aquelas pessoas que têm uma vida de uma tal forma organizada e estabelecida que, quando quebra aquela rotina, elas se desesperam, elas não têm maturidade para lidar com as adversidades, com as surpresas. E elas têm uma tendência de fugir para o álcool, de fugir para as drogas, inclusive até o próprio suicídio. Então, qualquer coisa que venha ameaçar a minha rotina, o meu status quo, a minha zona de conforto, eu tenho uma tendência de infantilizar. Então, vamos falar sobre isso. Lá, 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 lá. Então, se eu faço algo e eu faço porque eu espero um resultado, eu vou construir problemas para mim mesmo. Agento nítrico, por essa ansiedade, por essa imaturidade, ele não vai chegar a término, não acaba de nada e automaticamente ele vai chegar num ponto em que ele vai se frustrar. Aí cria uma roda viva. Ah, eu prefiro ficar naquela coisa da criança, do irresponsável, Porque nem eu me cobro, nem ninguém me cobre Todo mundo sabe que aquela pessoa é assim Ah, é um moleque, é criança, não liga não Aí você já constrói uma imagem Onde você não precisa ser cobrado No momento em que você é cobrado Você entra em pânico Todas as vezes que você for E está em prova Você vai ter problemas sérios Esse é agente unítrico De tão rápido que vem tanta informação Que eu não consigo Então, por essa agitação mental Por isso a gagueira é agente unítrico Ou porque tem muitas ideias Ou porque você tem insegurança De expressar suas ideias Uma grande timidez, um grande medo A insônia Que antecedem as provas Então, ai, faltando duas provas, né Amanhã eu vou ter prova, eu não durmo Não durmo, né, Johnny Não durmo na prova Nossa, amanhã eu vou ter prova, aí já não durmo Então, todas as vezes Que eu for chamado a provar algo E eu tiver insônia Diarreia Tremores A mão começa a suar Taquicardia Eu estou diante de uma prova E passa a prova e já melhora Não tem mais nada Agente unítrico Ele é fantástico Quando a pressão é sua Por medo de alguém ver Que você pode errar Que você não dá conta Ai você fica ansioso Agente unítrico Ele vive fazendo isso na cabeça dele Mas coisas que não acrescentam Ele é muito bom em coisas que não acrescentam nada E que não alterem nada a sua vida Esse é agente unítrico Quando você vê que você está Andando na esteira Que você não sai do seu lugar Você está marcando passos na vida Você não está crescendo Você não está amadurecendo Você não está vingando no que você faz Cabe uma dosezinha de agente unítrico Agente unítrico As coisas dele são todas jogadas De qualquer jeito É criança que chega Vai andando E vai deixando as coisas no caminho Agente unítrico Não tem organização nenhuma Não tem disciplina nenhuma Sabe? Então ele está lá Ele escreve nas paredes Ele Sabe? Ele basa tudo Ele não tem organização É uma criança mesmo Ele é uma criança Só que ele tem 40 anos de idade Agente unítrico Também é muito bom Para o alcoolismo Principalmente o alcoolismo Entre adolescentes Você pode usar agente unítrico Ele é muito bom Para o alcoolismo em geral Mas principalmente Entre crianças e adolescentes Você pode dar Para qualquer alcoólatra Mas ou se ele Começou quando ele era muito jovem Ou se ele ainda é muito jovem E está fazendo uso Se ele já começou a beber Depois de uma certa idade Aí você já tem outros Tudo que tem a ver com o medo A ansiedade diante de uma prova O que acontece? A transpiração em excesso A palpitação O tremor O desmaio A ausência Tudo aquilo que você imagina Se eu estiver passando Se eu estiver em prova Num teste O que eu sinto? Agente unítrico É muito bom para todas essas coisas O problema é quando eu estou vivendo Uma indefinição E eu estou angustiado com aquilo E eu vou tomar agente unítrico Não para que ele diga Que eu vou ser isso Ou vai ser Mas para ele me ajudar A me definir Por isso é que ele tem um certo quê De uma relação Com a anacardi oriental Entende? Ele ajuda a tomar Essa decisão Sabe? Então assim Agente unítrico Agiria aqui Por conta de uma possível ainda Imaturidade dele Uma insegurança De não saber Como vai ser a vida dele Ele vai ser expulso Isso não tem a sua ver Com homossexualismo